Oi galerinha, tudo bem com vocês? Adivinhem o que eu vou fazer hoje? Material escolar comestível! Eba! Só que não! Dessa vez eu vou fazer o material escolar comestível fake. Ou seja, ele é de mentirinha. Parece comida, mas não é. E você vai poder trolar os seus amiguinhos, sua família, sua professora. Só cuidado para eles não ficarem muito bravos com você, hein? Vai ser muito divertido e muito legal. Quer conferir tudinho? Vem comigo! Galerinha, se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando bastante like. Porque assim eu vou saber que vocês gostam e vou trazer mais vídeos como esse. Se você ainda não viu o meu material escolar comestível 1, 2, o 3 e o 4. Depois desse vídeo você corre lá para assistir, hein? Que tá muito divertido! Nicole, você não sabe que é proibido comer chocolate no meio da aula? Não, professora. Não é chocolate, não. É só o meu lápis de couro, olha. Ainda bem! Pra fazer esse chocolate fake, vocês vão precisar de uma caixa de lápis de cor e uma barra de chocolate. Se você utilizar tesoura de ponta, peça ajuda para um adulto. É só encaixar a caixa de lápis de cor na embalagem de chocolate. E está pronto! Me dá um. Me dá o quê? Um mentos, né? Não é mentos, não é minha caneta. Ah, tá. Pra fazer o seu mentos fake, você vai precisar de um mentos e uma caneta marca texto. Retire a embalagem com bastante cuidado para não rasgar. Separe o alumínio. Passe cola em toda a extensão do papel. Menos na parte que vai ficar a tampa da caneta, para não grudar. E está pronto o seu mentos de mentirinha. Quebrou a ponta do meu lápis. Guarda essa bala agora, senão você vai passar seu recreio na coordenação. Não, professora. Só que minha bala não é meu apontador. Eu só vou apontar meu lápis, que quebrou a ponta. Olha só. Eu, hein? Que material mais maluco que você tem. Parece tudo doce. Pra fazer um house fake, você vai precisar de um house e um apontador com depósito. Abra a embalagem com bastante cuidado para não rasgar. Encaixe o apontador. Passe cola para fechar. E recorte para fazer o acabamento. E está pronto o seu house de mentirinha. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, deixe muito like. E você também pode me seguir nas minhas redes sociais. Que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Para se inscrever aqui no meu canal, clique nessa bolinha que está aparecendo. E para assistir outros vídeos super legais, clique em uma das miniaturas. Tchau. Um super beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau, tchau.